Eu sou o JC, estou vindo aqui nesse ambiente escuro, provavelmente a câmera está pegando na escuridão terrível, mas parei para fazer esse vídeo aqui rapidinho, só para celebrar o lançamento da versão 7.1 Ultimate do Auto Bling, ou na minha opinião, e agora com certeza a melhor mod para o nosso querido PS Classic, que passou a ser um console mini que vale muito a pena, talvez o que mais vale a pena do já lançado até hoje, principalmente pelo seu custo-benefício, já que dá para achar por R$230 hoje em dia. E o que é que tem? O último vídeo que eu fiz aqui, foi um dos primeiros vídeos do canal, inclusive era comentando os jogos que eu tinha colocado na versão 5.1, que foi a última versão numerada mesmo, sem ser beta, do Auto Bling, que já tinha muita coisa legal, já era bem bacana, e agora, depois de passar alguns meses lançando a versão 6, lançou a 6.0, 6.1 beta, 6.2 beta e 6.3 beta, todas as betas, eu não quis ficar mudando toda hora, eu só utilizava para jogar os jogos do PS1 mesmo, e aí fui esperar para lançarem uma versão estável e finalmente lançaram essa semana, se não me engano ontem ou anteontem. E quais são as novidades em relação à versão que eu usava, que era a 5.1? Da 5.1 para essa 7, você pulou a 6, dá um salto terrível, primeiramente pela mudança da interface, que até o 5 ele usava a mesma interface do PS Classic, com algumas modificações, mas era aquela roleta, e a partir das 6 eles incluíram a Evo UI, a interface Evolution, que trazia a novidade de ter um esquema em linha, tipo o menu do RetroArch mesmo, ou do PS1, do PSP, do PS3, do PS4, por aí vai. Aí ele integrava esse menu aqui, e tinha a possibilidade de usar os jogos que você tinha integrado, os 20 jogos, que até a versão 5, eles só podiam ser acessados por fora do autoblim, você tinha que desabilitar o autoblim no menu, para poder ver esses jogos. A partir da versão 6, 6.0, eles incluíram esses jogos, aqui o Jumping Flash, ou Intelligent Cube, eles passaram a incluir esses jogos, os jogos da memória, na lista, junto com os seus jogos USB, que já era uma coisa bem mais confortável também, de jogar. Além disso, ele te dá agora 4 slots, ao invés de 1 slot de Save State, você tem 4 slots para salvar, na versão original só tem 1. É muita coisa, muita novidade. Muita novidade. Ele tem um suporte maior ao RetroArch, o RetroArch está evoluindo muito no PS Classic, já dá para rodar dos jogos, dos 8-bits até o Dreamcast, você consegue rodar no RetroArch, aqui no PS Classic, sendo que até o PS One é muito bom, o do N64 para frente, já não é lá essas coisas, mas dá para jogar também, o Dreamcast dá alguns lags, mas dá para jogar. E a maior novidade dessa versão 7, por exemplo, agora na versão 5, eu não podia fazer isso, você agora não precisa mais voltar no menu, nem resetar o console, você aperta aqui em opções, você tem acesso a todas as opções do Auto Blink, a opção de idioma, a opção de tema, em geral, o tema do menu, a opção de tema do menu, daquela roletinha dos jogos, você pode escolher, se você quiser, a interface de roleta original, tem interface clássica, mas agora não tem mais por que usá-la, já que a Evolution, ela traz tudo o que ela tem da melhor, você pode escolher estilos de capinha, para mudar o visual das capas, o contorno das capas, pode habilitar ou desabilitar as músicas, pode escolher se os jogos internos, se os jogos da memória vão aparecer ou não, sendo que se eu não me engano, se você usar eles e jogar, o Save State fica salvo no pendrive, a partir de agora, tem a opção inédita, que não tinha na versão 5.1, de rodar em widescreen os jogos, você pode usar um boot rápido, para não ter menu quando entrar, que também é muito útil agora, já que você pode acessar o menu diretamente pela interface do jogo, você tem a música de fundo, pode desabilitar, os filtros, que melhoram um pouco o gráfico, mostrar o RetroArch, se você usar, nessa versão Ultimate, o RetroArch já vem, com os cores todos instalados, só você adicionar os jogos e criar playlists, aqui o menu avançar, você não precisa mais voltar, nem resetar o console, para acessar isso aqui, outra novidade legal, você pode alterar os padrômetros, de cada jogo também, você pode favoritar o jogo, para ele aparecer em uma lista especial, caso você tenha muitos jogos, é muito útil, pode usar os mods aqui, de alta resolução, o Diz Velocidade, para aqueles jogos que tinham problema, do FPS mais lento, pode dar uma agilizada, pode dar algum bug também, em algum jogo, tem várias alterações, você pode fazer diretamente no menu, sem precisar ficar voltando, mas se quiser voltar também, só apertar ciclo, e voltamos ao menu inicial, você pode acessar o RetroArch, no menu inicial, apertando o quadrado, você inicia aqui, o RetroArch, e aí você vai adicionando os jogos, eu tinha ignorado o RetroArch, até agora, porque eu acho muito chato, ficar arrumando os jogos, só que nessa versão, além de você poder usar os jogos, do PS1 mesmo, no RetroArch, que tem muito mais filtro, que a versão do PSX, que vem no PS Classic, você pode usar agora, os jogos, que você colocar, dos outros sistemas, você pode acessar direto, da interface, do PS Classic, você não precisa nem abrir o RetroArch, você vem aqui, na EvoWire, da Start, e aí daqui, você pode ter a opção, de filtrar os jogos, você pode filtrar por letra, apertando o Select, você pode escolher aqui, os jogos, apenas os jogos, que vem internamente, apenas os jogos, que vem no USB, que você colocou no USB, que eu coloquei aqui 62, até agora, que é o que cabe, os favoritos, se você marcar, vão aparecer aqui, e apertando o Select, e L2, Select, e L2, acabei, mas o Select, e L2, é que com a mão só, fica difícil, ó, apertando o Select, e L2, você tem acesso aqui, ao menu do RetroArch, e pode jogar, os jogos do RetroArch, diretamente, da EvoWire, sem precisar, abrir o RetroArch, aqui, você entra nele, ele vai abrir o RetroArch, e quando você sair, ele sai do jogo, os jogos rodam, os jogos de Mega, rodam, muito satisfatoriamente, eu só não consegui, fazer a Thumbnail, aparecer aqui, que ficaria bem mais legal, mas, eu coloquei o nome da Thumbnail, igual da Playlist, o nome dos jogos iguais, que estão na Thumbnail, mas não funcionou, depois eu vejo isso aí, como eu não tenho interesse, em jogar, jogo antigo aqui, na verdade, para mim, não faz tanta falta, não preciso ficar me esquentando, muito com isso, mas é uma coisa, bem bacana, você aqui, acessa, o RetroArch, se quiser botar as bordas, se o cara, que gosta de tempo, para fuçar, nos menus do RetroArch, é uma beleza, tem muita coisa, para se explorar, para se fazer, aquele Landstalker, clássico RPG, de ação, do Meguinha, que muita gente, chamava de Zelda do Mega, ele roda muito bem, roda muito bonito, você tem vários filtros, para colocar também, quiser sair do RetroArch, só apertar, Start Select, vai para o menu, e aqui vem, cadê o Exit, eu tenho que comprar, um triplé, urgente, cadê, o Quit, mandaram o Quit, mandaram o Quit, no RetroArch, e voltamos, a interface, nem volta para o menu, inicial, volta para a interface, eu vou apertando, círculo, eu volto para o menu, apertando Start, eu venho de novo, ficou muito mais acessível, muito mais legal, para quem gosta de brincar, configuração, e perder tempo, está um prato cheio, eu estou aqui, eu condicionei, inclusive, vários joguinhos, fiquei muito feliz, que todos eles estão rodando, o único que eu não consegui fazer, identificar, foi o Dr. Slump, que era um joguinho, que eu queria jogar também, adicionei vários RPGs, aqui, Azul de Dreams, Blue, um joguinho muito legal, Batman, um jogo muito frustrante, vou botar aqui, só os jogos do, do SB, tem vários, que eu adicionei ontem, Battle Hunter, um RPGzinho, de tabuleiro, muito legal, Beyond the Beyond, Blade, Blast of Master, Blazing Dragons, que é um pointy click, bacaninha, Bomberman Fantasy Racing, depois de jogar Chocobo Racing, eu passei a gostar, de jogos de kart, que não são de kart, o Bomberman RPG, que é bem bacana, Bushido Blade 2, Clock Tower, a versão do PS1, traduzida, para inglês, Discworld North, que eu vou ainda jogar, aqui no nosso canal, até adicionei uma porrada, de jogos, como Blaze, Gungage, Maniac Game Girl, um jogo muito maluco, coreano, que eu também quero falar, algum dia, adicionei uma porrada, de jogo, agora vou ter, procurar bastante tempo, para gastar com console, está muito legal, ele tem uma opção, também, que não tinha, na versão 5, você pode desligar, com L2, R2, não precisa, nem mexer, no botão, do console, então fica a dica, você que gosta de emulação, gastar 200 conto, tem cara, vendendo no ML, aqueles, retro pipe, por 400 reais, se você for montar, dá um trabalhão, para configurar, também, for montar sozinho, e o PC, isso é um classic, você dá para encontrar, por menos de 300, 250, você acha fácil, no ML mesmo, e está valendo, muito a pena, o Auto Blink, constantemente evoluindo, todo dia, os caras adicionam, alguma coisa bacana, está muito legal, fica a dica aí, você que quer, uma máquina de emulação, barata, e bacana, um abraço, vou jogar agora.